João é suando na quebrada Moleque que até ontem não tinha nada Hoje gasta na noite, fico com joias pra cá E quem tentou com ele hoje não arruma nada Eu escolho o carro pelo final da ponte Por visio na semana é o menor, não cem cá Debaixo do banco, que distância matar? Mas ela só canta com a atitude errada Se cê motar cê vai sentir o barato Tá durando na nai, carbo rana Ela disfarça o olho vermelho com a dar Cê acha que ela é santa, cê acha o errado O negócio acabou de cair no clickbait Meu mano faz dinheiro demais, demais Meu mano faz dinheiro com site A porra dessa grana pingando toda semana Parece até pensão do pai O foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo ou não, o dia a casa cai Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba, meu mano cê não vai ter paz Desfilando na quebrada Moleque que até ontem não tinha nada Hoje gasta na noite, fico com joias pra cá E quem tentou com ele hoje não arruma nada Eu escolho o carro pelo final da ponte Por visio na semana é o menor, não cem cá Debaixo do banco, que distância matar? Mas ela só canta com a atitude errada Se cê motar cê vai sentir o barato Cê já sabe, que que fazer no interior da nave Vou dividir o de beck e várias massas Se ela me pede, eu bolo a traga Calma, calma a vida, puxa, prende, passa Se o pai dela sabe, vai ser grave Tá protegida, prefere os mandrakes Da garota eu te disse, foi desde o início Mas juro, no ato, bebê, foi difícil Se seu teste pôdeu negativo Eu sinto te informar, isso pra mim é positivo Contra B, lisando forte Fazer grana fácil, virou vício Por causa disso elas querem me dar Mas juro, nem sei se é propício Rolando a rosa e cobrindo o corpo de todos Meus manos tipo um uniforme Hoje que tá tudo nos conformes Cê quer colar, mas não te vi no princípio Meus manos faz dinheiro demais Meu mano faz dinheiro sem sair da cadeira Convertendo o clipe em reais Pringando tanto já tá inundando a carteira Meus manos faz dinheiro demais Meus manos faz dinheiro com sai A porra dessa grana Pringando toda semana Aparece até pensão do pai O foda é que meu bonde sempre quer mais Querem tornar um dia a casa cai Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba Meu mano, cê não vai ter paz Desfilando na quebrada Moleque que até ontem não tinha nada Hoje gata na nude E com joias pra cara E quem tentou com ele hoje não arruma nada Eu escolho o carro pelo final da placa Rodizio na semana é o menor, não sem cara Debaixo do banco que descansa a matra Mas ela só canta com a atitude errada Se cê mostrar cê vai sentir o baque